Olá pessoal, eu sou o Marcos Cação, da ONG A Virada, estou aqui para convidar você para a nossa quinta ação social. Sim, já estamos vivendo a quinta ação social A Virada, um evento voltado para a interação entre os nossos assistidos e os seus familiares. E para tanto, contamos com a sua colaboração, estaremos vendendo pizzas e sonhos. As pizzas serão nos sabores calabresa, mussarela, frango e portuguesa, cada uma vendida no valor de R$ 23,00. Os sonhos serão vendidos, sonhos de goiabada, serão vendidos no valor de R$ 4,00. Sonhos deliciosos. Eu convido você, entre em contato conosco pelos telefones 1499831-7671, 1499683-1858 e o fixo 1438159936. Ajude-nos a ajudar aqueles que precisam. Colabore. Estaremos fazendo as entregas, esse evento, no sábado próximo, dia 14 de maio, das 13 às 16 horas. E aonde fica a ONG A Virada? A ONG A Virada, aqui na cidade de Botucatu, está localizada na rua Visconde do Rio Branco, número 12, Jardim São Vicente. Um abraço. Deus os abençoe.